SBT apela e mostra até mesmo a escada ensangueira, onde o cantor Nain teria perdido a sua vida. E por conta disso, gente, o SBT acabou se tornando alvo de inúmeras críticas. Desde o anúncio do falecimento de Nain, gente, o SBT intensificou ali a cobertura e o caso se tornou a principal pauta do programa Chega Mais dessa quinta-feira. Não satisfeita apenas em detalhar ali o ocorrido, a emissora foi além e surpreendeu ao exibir cenas fortes em plena manhã. Depois de mostrar o momento em que a ex-esposa dele, gente, encontra o corpo do cantor e fica assim desesperada no vídeo e o público também não se agrada, o canal ainda focou na escada onde tudo teria acontecido. Mostraram ali pela janela imagens da escada cheia de... Michelle Barros, que foi a apresentadora ali da atração matinal do SBT, ela ainda falando ali, mostrando a escada, ela justificou ainda a exibição das imagens e disse que estava mostrando para as pessoas terem aí uma dimensão da pancada que ele teria sofrido, porque tinha muito sangue ali. E os internautas acharam um absurdo a naturalidade com que foi mostrada ali aquelas imagens e acharam uma total falta de respeito da emissora com a família do cantor, nesse momento tão triste, tão difícil que eles estão enfrentando. Mas o que eu quero saber é qual a sua opinião sobre as cenas que o SBT resolveu fazer ali. Você também achou desnecessário? Achou sensacionalismo puro do programa? Mãe, mãe, mãe.